Gente, meu aniversário hoje, viu? Tô completando mais um ano de vida, mas não vou falar quanto. Quantos anos vocês nem dão, gente? Deixem nos comentários. Pelo amor de Deus, só não vai falar muito, 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 muito. E eu tô comendo aqui um macarrãozinho com sardinha ao molho e uma carninha assada, olha só. Com aquele molhinho de alho que já tem no canal. Só quem gosta aí, me deixe nos comentários quantos anos eu te dou tanto de idade. E você que já me viu aí, que me acompanha aí no canal. Beijo! E que nesse aniversário, né? Deus vai me dar bastante saúde, coragem, força pra vencer todos os obstáculos, né? E sabendo que tem um dia ruim, tem um dia bom, e que no dia ruim Deus vai entrar comigo no dia bom, isso é o que importa. E vocês aí que me ajudem no meu canal. Beijo!